Muito bem, muito bem, muito bem. A gente já tá, a gente já tá com o avião da Madonna. E a gente tá com duas super fãs da Madonna bem aqui ao lado. Tá aí a mulher, hein? Ai, ela é demais! Ai, ela é demais! Parece sonho, cara. Eu não acredito, mas eu não quero acordar. Ela é linda! É sonho! Olha só, ela tá chegando com 110 pessoas. Madonna que traz, entre outras coisas, ter o requinte de trazer chefe de cozinha, massagista, treinador físico. É uma loucura. Porque ela gosta de correr. Vocês vão ver a Madonna correr de manhã? Claro que eu vou! Onde ela for, eu vou atrás. Vou correr junto, cara. Eu tenho que correr atrás dela que ela corre junto. Eu vou correr, eu vou correr. Eu tô preparada. Vocês estão vendo aí já os carros, os carros, a Mercedes, as duas vãs. A porta tá abrindo, hein? A porta tá abrindo. A porta do avião tá abrindo. Olha lá, a porta do avião abriu. Atenção! Atenção, Brasil! Atenção, Brasil! Madonna vai aparecer na porta do avião nesse momento. Como é que tá o coração? Eu tô com o coração saindo pela boca. Eu tô com a mão, coração. Mas tudo bem que ela já chegou. Agora só falta sair. Ótimo isso. Tem muita expectativa das pessoas aqui, minha gente. Policiais descendo ali. Pessoas de segurança. E agora sim, Madonna na porta do avião. Tá descendo. Olha lá, loiríssima, loiríssima. De roupa preta. Já nesse momento, entra na van. Foi muito rápido, foi muito rápido. Ela já está dentro da van e a comitiva vai sair. Agora as pessoas já começam a correr, nós vamos ficar ligados. Começou a confusão, corre, corre. Já saiu a van. Como a gente disse, ela iria na van mesmo. Já saiu, já saiu na van. A van tá ali sendo preparada, os batedores na frente. E nesse momento ela vai se dirigir para o hotel. O Ceará, Adalto Nascimento e Oswaldo Sobrinho, especial, que é agora. Lãs. Para você, to justify my love. Year. Eram. For você, to justify my love.